Olá, tudo bem? Eu sou Edilão Soares, sou diretor do IESP, Instituto de Segurança Privada. Bem, muitas pessoas querem fazer o curso de supervisor, acharam muito interessante, mas ainda tem algumas dúvidas. Então, hoje eu vim mostrar para você o que os meus alunos acharam do curso. Sem edição, sem corte, eu vou te mostrar os comentários deles dentro da plataforma onde eles estão fazendo o curso. Hoje, o nosso curso de supervisor já tem mais de 1.500 alunos e você vai ver a opinião sincera deles dentro da plataforma que eu vou te mostrar agora. Bem, o que você vai fazer? Eu vou passar aqui devagarzinho, tá? Você vai dando pause e vai lendo os comentários, beleza? São muitos comentários. Eu só mostrar para você aqui em cima aqui, eu vou mostrar apenas os mais recentes, tá ok? Eu não vou mostrar para vocês aqui os mais antigos, os mais votados e etc. Vou mostrar os mais recentes. Isso aqui foi de 5 horas atrás, tá? Então, eu vou passando devagar. E você vai dando pause aí e vai lendo os comentários dos alunos que estão dentro da plataforma do curso de supervisor de segurança operacional e administrativa. Você pode ver que, além de comentários de que eles estão gostando do curso, tem também de dúvidas. É algo normal do cotidiano. Aqui, cada aula, o aluno pode fazer as suas perguntas, seus questionários, ali as suas dúvidas. Ficou alguma dúvida a respeito da aula, a gente vai lá e responde todas as perguntas, beleza? Essa aqui já é a despedida, né? Quando o aluno está saindo do curso, ele... É a última aula. É a aula que ele termina e imprime o certificado dele. Por isso que é normal você ver aqui mais comentários das pessoas. É aquele momento meio que de despedida mesmo, entendeu? Por isso que não tem muita pergunta técnica sobre o curso. Porque aqui ele já acabou o curso. Ele vem nessa aula aqui e ele imprime o certificado dele de conclusão do curso, que tem um modelo lá no site da página do próprio curso de Supervisor de Segurança. Você pode entrar lá e conferir, tá? Estou passando aqui bem devagar para você poder ir lendo. Você vai dando pausa aí. Eu achei interessante isso aqui porque eu estava olhando. Falei, poxa, aqui é uma opinião sincera de quem fez o curso. Certo que lá na página de vendas do curso, lá mesmo, tem vídeos de alunos que eles mandam vídeos para a gente também. E a gente posta lá também na página de vendas, onde você pode estar olhando tudo sobre o curso. Eu acabei de ler esse comentário aqui, esse último aqui. Até postei lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não participa, o link está na descrição, participe do clube do Telegram. Nosso grupo do Telegram tem a participação dos vigilantes ali. A gente bate papo, é show de bola. Muitas pessoas também tiram dúvidas. Todo dia eu estou lá. Não consigo participar de grupo de WhatsApp. Então, o meu grupo do Telegram é um grupo que eu posso fazer um grupo apenas e colocar todo mundo dentro lá e a gente fica trocando ideia o dia todo lá. Beleza? Então, participa. Então, pessoal, eu achei interessante porque eu estava olhando esses comentários e falei, Poxa, são opiniões sinceras de quem acabou de fazer o curso. E tem muita gente que fica assim, poxa, será que vale a pena? Será que eu vou aprender alguma coisa mesmo que eu já não conheça? E você vê aqui, profissionais têm comentário aqui de já supervisores. Um aluno aqui comentou que ele achava que não tinha mais muita coisa para ele poder aprender devido à experiência dele. Ele sempre tem mais para a gente aprender. A gente nunca sabe tudo. E aqui tem muito conteúdo. São 10 módulos. São 38 aulas de muito conteúdo que vai ensinar você a fazer o serviço de supervisão com excelência a ponto de você diminuir os custos da empresa. porque a empresa gasta muito dinheiro com falta, com remanejamento, com rotatividade, por causa, muitas vezes, do profissional supervisor não desempenhar bem a sua função. Então, aqui é uma oportunidade de você estar aprendendo realmente a fazer o serviço de supervisor com quem trabalhou muito tempo como supervisor e, além disso, usei os meus conhecimentos da parte prática ali e também agreguei, lógico, muito valor também com a minha faculdade de gestão de segurança privada e a pós-graduação em gestão de segurança pública e privada. Então, nesse curso, eu entrego, sim, tudo que eu sei de trabalho de supervisão que dá excelentes resultados para as empresas de segurança e, por isso, muitas empresas de segurança estão mandando equipes inteiras para fazer o curso com a gente porque elas veem o resultado dos seus funcionários vigilantes que vêm fazer o curso de supervisor e mudam o comportamento, mudam ali o conhecimento do profissional, agregam mais valor, porque o curso de vigilante, ele tem aquelas matérias específicas ali e não vai te passar muita coisa além daquilo que você precisa saber, que eles acham que você precisa saber. Eles que eu falo, né, foram as pessoas que fizeram a lei, né, são os legisladores. Então, lá está só aquilo que eles entendem que você precisa saber. Mas, chega na hora, H mesmo lá, a gente sabe que precisa de muito mais. Esse é o curso de supervisor. Já temos mais de 1.500 alunos e será um prazer ter você também como aluno. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você entra, conheça a nossa página lá, onde tem vídeo de apresentação. Tem tudo que você precisa saber sobre o curso de supervisão de segurança operacional e administrativo. Você viu aqui os comentários de quem acabou de fazer e você viu que são comentários sinceros. Com certeza, ninguém está aqui arrependido de ter feito o curso de supervisor de segurança. E se você está esperando, não espere mais. Aproveita a oportunidade e se inscreva agora mesmo. Te espero aqui, no Portal do Aluno. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.